Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de flechas. Quais são as flechas que eu mais gosto para utilizar aqui na Elite 2, que atira flecha. Pessoal, antes de mais nada, gostaria de dizer que essa arma, quando nós desenvolvemos ela, nós desenvolvemos ela para pescar e caçar com flechas, para fazer abates com flechas, ok? Ela tem um cano liso, então ela tira flechas de pescar, flechas de caçar, setas de pesca, esferas de aço e também chumbos. Lembrando que ela foi desenvolvida para flechas. Com flechas ela tem um agrupamento espetacular, de dois a três dedos, principalmente com as flechas de pescar. E hoje eu vou falar a respeito dessas flechas de pescar, que você pode comprar no AliExpress essas flechas, mas você tem que fazer uma pequena adaptação ou você pode fazer as flechas da maneira mais barata possível e funciona muito bem. Essas flechas têm uma vantagem, que elas são precisas, resistentes e elas aceitam várias pontas de caça e de pesca, se você souber montar, ok? Esse é um detalhe muito importante. Lembrando que, quando você utiliza a linha, te dá estabilidade, faz a flecha ter um voo mais plano, um voo mais preciso, mais certeiro, porque o que dá estabilidade é na linha. Qual é a vantagem da linha? A linha tem a vantagem, se você fizer um disparo dentro da água, fica fácil de você encontrar essa flecha. Se você fizer um disparo num javali, por exemplo, e não conseguir abater ele no momento, ele pode correr, ele pode correr até 100, 200 metros, com certeza ele vai morrer, porque as flechas são perfuro cortantes, ou seja, nada sobrevive uma flecha. E você consegue acompanhar e localizar essa flecha, por mais que ele corra, você consegue acompanhar ele, porque ele vai levar a linha junto. O SpinCast, ele é muito barato de fazer. Vocês podem ver aqui que eu utilizei apenas um cano de PVC, um outro cano aqui, que é um redutor aqui, desse cano de PVC para esse outro, e usei aqui um monte de lunetas, que fica fácil de eu colocar aqui e retirar tranquilamente. Então, se eu fizer um disparo, eu posso tirar da arma e fazer o recolhimento da flecha manualmente. Lembrando que quando você colocar a linha aqui nesse carretel, vamos dizer assim, você tem que começar a colocar, encher esse carretel de trás para frente, tá? Porque quando você efetua o disparo, ele vai puxar a linha da frente primeiro. Se você colocar o contrário, a tendência de arrebentar a sua linha é grande, e você não precisa usar uma linha muito grossa. Olha essa linha que eu utilizo aqui, é uma linha bem fina, é um multifilamento, e eu sempre consigo localizar a flecha, sempre consigo puxar tranquilamente. Essa é uma linha aqui de, acho que se eu não me engano, 10 quilos. Muito tempo que eu tenho usado isso aqui. Inclusive, eu uso esse sistema no meu Stiling, tá? É muito bom, fácil e barato. Para mim, ficou menos de 15 reais fazer um SpinCast. Isso impossibilita de você comprar um SpinCast profissional? Não, você pode comprar um SpinCast profissional tranquilamente. Mas eu acho que pelo custo, vale muito a pena e pela facilidade de uso, tá? Você também pode sacar aqui pela frente, tá? Não tem crise nenhuma. As flechas de pesca, tem outra vantagem, elas são praticamente indestrutíveis. E se você fizer realmente, o que eu vou falar aqui para vocês, vocês vão ter flechas por muito tempo. Só lembrando que você precisa realmente ter um alvo para você praticar. Por quê? Porque senão, com certeza, se você fizer um disparo em algo duro, vai destruir ela. Mas se você fizer, que nem eu fiz aqui, um saco cheio de estopa, você não vai perder suas flechas tão fácil. Então você vai fazer muitos disparos com a mesma flecha, tá? Com a mesma flecha, você vai fazer infinitos disparos. Inclusive, essas flechas aqui estão comigo aproximadamente 3 anos, quando eu comecei os testes com essa arma. Ó, tem 4 flechas aqui, desde quando eu comecei. É claro que uma está maior e menor que a outra, porque de acordo com que ela foi quebrando, eu fui ajeitando ela, tá? Então, vou mostrar para vocês como eu faço essas flechas de pesca, tá bom? Que você também pode utilizar para abates, beleza? Chega mais, então. Pessoal, isso aqui é uma seta de pesca que você compra no AliExpress, exclusivamente para arcos. Vem com essa ponta aqui, que tem essa fisga de metal, bem tranquilo. E essa vareta aqui é uma vareta de 6 milímetros de fibra de vidro, extremamente resistente, ó. Não quebra não, tá? Muito resistente mesmo. Mas, como ela é de 6 milímetros, ela não dá certo no cano liso. O que eu faço? Passo fita isolante aqui, até chegar na medida do cano. Passo aqui também, até chegar na medida do cano. Porque eu tenho que ter um apoio dentro do cano, aqui na traseira e aqui na frente, para ela não ficar balançando dentro do cano, tá? Essa flecha você pode comprar no AliExpress, cortar ela no tamanho que você quer. Lembrando que a ponta tem que ficar para fora do cano, ou para fora do supressor, tá bom? É muito importante. Outra coisa importante é que essa fita isolante aqui, precisa ficar na boca do cano, para dar estabilidade, né? Senão, se você fazer só o suporte aqui, aqui, vai ficar vibrando a ponta, assim. Então, ela tem que ficar bem fixa dentro do cano, ok? Essa é a flecha que você compra no AliExpress. Basta cortar e passar a fita isolante, e amarrar a cordinha aqui, tranquilamente, você já pode utilizar. Mas, eu gosto de fazer as minhas flechas, tá? Olha só essa daqui. Fiz essa daqui, da mesma maneira, passei fita isolante aqui, tranquilamente, até chegar na medida. Coloquei cola aqui também, cola adesiva, para não soltar de jeito nenhum isso daqui. E pode ver que aqui, daqui, ó, na frente, essa flecha é mais curta, tá? Então, eu trabalhei com uma flecha mais curta, tá? Vareta de 6 milímetros. Aqui, não tem como eu usar a ponta de caça. Nessa daqui, não tem como eu utilizar a ponta de caça. O que eu fiz? Tem esse tubo de fibra de carbono. Pode ser também um tubo de alumínio, tranquilamente. Você só tem que respeitar essas medidas. Essa aqui não está pronta ainda. Você vai cortar do tamanho que você desejar. Vai embutir ela daqui. Usa cola instantânea. Pode ser super bom de qualquer outra cola instantânea. Você pode colocar aqui. Você vai usar esse insert de alumínio para flechas de arco, que tem 6 milímetros aqui. Aí, você vai fazer a simples colagem aqui, ó. Primeiro, você cola aqui. Tá? Cola aqui com cola instantânea. Depois, você vai colar aqui. Bom, está tudo coladinho. Você colou o insert. Você colou aqui a fibra de carbono. Essas pontas são pontas de tiro ao alvo. Aí, você só vai rosqueá-la aqui. Tá? Você pode utilizar também esse equipamento aqui, que é uma ponta de caça. Você vai colocar aqui, ó. Dessa maneira. E vai colocar essa ponta aqui. Ó. Aí, você tem uma flecha de caça e uma flecha de pesca. Tá? Comprando só apenas isso aqui. Olha como é cortante isso daqui. Lembrando que você vai ter que colocar fita isolante aqui e fita isolante aqui também. Se você vai fazer várias flechas, você tem que lembrar que você tem que respeitar as medidas e o peso certinho. Então, você tem que fazer tudo na mesma medida, tudo no mesmo peso, para você ter uma eficiência boa, para você ter precisão. No caso das minhas aqui, elas já estão bem usadas. Vocês vão ver que tem umas maiores, umas menores, tá? Ó, essa aqui, ó. Tem essas maiores, menores. Porque elas foram quebrando com o tempo. E, geralmente, ela quebra aqui. Quando você efetua o disparo, se você pegar algo duro, uma superfície dura, ela vai quebrar bem aqui, ó. Ela quebra. Ou quebra ali dentro, porque é onde leva um maior impacto. Então, ela vai quebrando, ela vai acabando diminuindo de tamanho, tá? Vai acabando diminuindo de tamanho. Aí, simplesmente, você vai fazer todo esse processo que eu falei para vocês. Sempre tendo esses tubinhos aqui, isso aqui é tubo de flecha de fibra de carbono. Você vai cortando, corta com a lima, e vai colocando, e vai colando, e você vai utilizando essa flecha várias vezes, tá? Existe essa outra ponta aqui também, que se você não quer ter muito trabalho, e você vai praticar só apenas o tiro ao alvo, você pode usar esse tipo de ponta aqui também, você compra no Aliexpress, ó. Serve certinho. Tá vendo aqui? Ó. E fica mais fácil para você tirar dos alvos, tá? Pode ficar bem mais fácil para você tirar dos alvos. Basta você colar, então você tem uma flecha de fácil customização aí, de fácil utilização. Lembrando, isso aqui é vareta de fibra de vidro, isso aqui não quebra nem com reza braba. Só se pegar uma superfície muito dura, tá? Quais são as pontas de caça que você pode utilizar, o mesmo de pesca? Olha só. Eu tenho aqui uma flecha de pescar, e eu posso usar para caçar. Olha só. Posso usar esse tipo de ponta. Ó. Posso usar esse tipo de ponta. Posso usar esse tipo de ponta aqui. Essa é uma ponta que quando você atira, ela entra no animal ou no peixe, e quando você vai tentar atirar, ela segura aqui. Aí o que você pode fazer? Você só retira aqui. Tá? Você retira e puxa a flecha normalmente. Você pode usar esse outro tipo de pontas aqui, ó. O mesmo essa outra aqui, que também é muito especial essa outra aqui. Tá? Essa aqui também é uma outra especial, que ela corta demais. Ela está fechada aqui. Quando efetua o disparo, ele vai entrar no animal, e vai pular assim, ó. Quando ela pula assim, meu amigo, ela corta tudo. Tudo, 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 tudo. Ela corta que nem uma gilete. Corta e ao que até tirar também, ela até sai um pouquinho mais fácil. Mas ela literalmente, ela foi feita para cortar tecido, cortar cor, cortar qualquer coisa que você imaginar. Então não é difícil você fazer suas flechas. Lembrando, que se você for fazer muitas flechas, você tem que sempre tomar o cuidado de ter o mesmo tamanho, o mesmo peso. Tudo tem que ser igual. Se você vai usar para pescar, provavelmente você vai usar a mesma flecha para evitar vários disparos. Então você não vai precisar ficar se preocupado tanto com o tamanho, com essas coisas, né? Você pode colocar até uma flecha mais longa. Porque se você retirou aquela vez, você vai recuperar ela e vai atirar de novo. No caso de uma caça não, tá? Então é muito fácil de produzir. No link do vídeo, tem todo onde eu compro essas varetas, compro isso aqui tudo. Você vai gostar disso daqui. Outra dica. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é de baqueta de bateria. Tem 9mm certinho isso aqui, ó. Se não quiser passar fita isolante, basta você comprar essas pontas de baqueta, colocar cola aqui dentro e ela vai dar medida também aqui, como se fosse a fita isolante aqui, tá bom? Como é uma pecinha cara, eu geralmente faço de fita isolante, tá? Se você vai colocar aqui no meio, igual a essa daqui, simplesmente você vai cortar aqui o fundo dela e vai colar aqui no meio, onde você desejar, tá? Não é difícil de fazer. Vocês vão gostar. E é uma flecha muito, muito resistente, muito precisa, porque a linha faz o papel da pena tranquilamente. O agrupamento seu vai ser muito bom e você vai ter uma flecha muito resistente e barata, tá? Fácil de repor aí tranquilamente. Lembrando que quando você bater e destruir, você só vai trocar isso daqui, ó. Troca só isso daqui, né? No caso dessa daqui, ó. Quebrou, só troco. Tá bom? Bom, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu faço outro vídeo explicando certinho. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.